O transporte público está desse jeito, não tem cobrador, o motorista está ali sobrecarregado sozinho, dirigindo, pegando dinheiro, dando troco. As linhas só tem dois ônibus e todos os dois ônibus estão com defeito. Uma greve de ônibus. Motoristas protestaram. A região metropolitana de São Luís. O elevador não funciona, o ônibus está lotado. E a falta de segurança também. Não tem um horário certo. Péssimo. O elevador de acessibilidade despencou. E a sobrecarga em relação aos motoristas do dia a dia. Tem que dar o troco, tem que ter atenção no trânsito. É muita, muita gente. Às vezes o ônibus não passa, ele tem que fazer uma longa caminhada para outra parada para tentar pegar outro ônibus que vem muito mais cheio. São poucos os ônibus que têm ar-condicionado do que tem ficar molhando dentro dos ônibus. O motorista foi morto dentro de um transporte coletivo. Aí complica tudo. Complica tudo. Vai fazer o quê, né? A mudança está na ponta do dedo. Como vocês podem ver, o transporte público em São Luís está um verdadeiro caos. Quem não tem carro ou moto e usa o transporte público sabe do que eu estou falando. Ninguém utiliza porque quer, mas utiliza por necessidade. E sofre com isso. O prefeito prometeu reformar os cinco terminais e entregar três novos. Não fez nenhuma coisa nem outra. E o pior, durante a sua gestão, o telhado de dois terminais caiu, colocando em risco a vida das pessoas. Lembra que o Brad prometeu reformar esse terminal na campanha passada? Sim, eu me recordo. Ele reformou? Não, não, não. Não fez nada. Tirou os cobradores e sobrecarregou os motoristas, que hoje tem que dirigir, pegar o dinheiro, dar troco. Colocando o transporte público ainda mais precário, demorado e inseguro. Cheio demais, lotado. Olha como esse aí está lotado, ó. Está horrível. Está demorando demais os ônibus. Aumentou o subsídio para os empresários em mais de cinco milhões de reais por mês. Mas, em contrapartida, não tem sequer coragem de cobrar que ligue um ar-condicionado. A situação do transporte público aqui de São Luís é assim, ó. Ônibus caindo aos pedaços, sem cobrador, motorista sobrecarregado, sujo. E o prefeito teve quatro anos para resolver e não resolveu. Dá para fazer. Bora resolver, São Luís? E o que o senhor tem a me dizer sobre isso aqui, ó? Esse ano agora, de 2024, aumentou muito o índice de assalto a ônibus e mortes também de motoristas de ônibus. Tu sabe qual o local que tem o maior número de furtos e roubos em São Luís? Os terminais de integração. Acabei de vir lá da Itaquibacanga. O prefeito Itaí prometeu fazer um terminal de integração. Fez lá na Itaquibacanga? Nunca. E sabe o que é mais absurdo? É que o prefeito Itaí, na campanha, ele prometeu reformar todos os terminais de integração. Não reformou nenhum. Prometeu entregar três novos terminais de integração, não entregou nenhum. A última vez que um terminal de integração foi reformado em São Luís, não foi por ele nem pelo prefeito Passu. Foi reformado por mim, quando eu estava no propósito. Bora resolver? Vamos resolver. Conta com o senhor, viu? Vamos renovar a frota de ônibus na nossa cidade. Em parceria com o governo federal. Já conversei com o presidente Lula sobre esse assunto. E ele garantiu que vamos fazer parceria para trazer ônibus novos com ar-condicionado e acessibilidade. Isso só vai ser possível através do programa Refrota, que conta com mais de 4 bilhões de reais para essas ações. Em parceria com a iniciativa privada, nós vamos transformar os cinco terminais de integração em shopping e serviço. Vai ter loja, lanchonete, farmácia, lotérica, serviço de atendimento ao cidadão e, o mais importante, creche, para facilitar a vida das mães e pais da nossa cidade. Agora, para você, estudante, na nossa gestão, você não vai pagar passagem. Vou garantir o passe livre estudantil, tarifa zero, para todos os alunos. Isso vai aumentar a frequência escolar e vai sobrar mais dinheiro para o orçamento familiar. Isso não é promessa, é compromisso. Pode salvar e me cobrar depois. Agora, se gostou, compartilha e curte aí. Filho do povo, filho do tempo, um cara igual, você e eu. Duarte, duprocon, e duviva cidadão, o deputado que conhece de gestão. Duarte é! Duarte coração, Duarte lutador, agora é a nossa vez, bora com o quarento, Duarte chegou. Bora resolver, Duarte perfeito, bora resolver, são o que esquece. Bora resolver, Duarte do povo, bora resolver, sorrir de novo. Bora resolver!